Goku vs Vegeta Eu sou o Gagadoto E eu vou te vencer, Slenderman Toma, Slenderman Você define Agora Consegui vencer Agora eu venci Super 7 Sentei Estamos em situação difícil por aqui Não aguento mais churrasça Coltei você em pedacinhos Agora vai ter espertinho de Slenderman E aí E aí E aí E aí E aí E aí